Oi galerinha, tudo beleza? Espero que sinta aqui pra mais um vídeo, esse vídeo vai tá muito legal, então cola até o final, já sabe, se inscreve no canal, se não for inscrito, deixa inscrição público. Bom galera, teve um inscrito que fez umas perguntas pra mim, e eu resolvi fazer um vídeo aqui bem legal pra explicar como é que faz, tá? O que ele perguntou. Então assim, também vai ter a nova atualização aí, assiste todo o vídeo que tá muito legal, tá galera? Olha só, o que que aconteceu? Ele perguntou como faz pra deixar a água assim galera, e também a água da piscina transparente, tá? Então vou tá mostrando isso, é muito fácil de fazer, tá galera? Só precisa de uma coisinha. Então, eu vou tá mostrando agora, você faz isso aqui ó. Por exemplo, aqui a água da piscina tá transparente, né galera? Mas nem sempre foi assim, tá? Já teve vídeo meu que ela não tava assim, as pessoas notam e comentam nos comentários, né? É tipo, trocou a água da piscina né mano, e ela ficou transparente. Não, não é isso galerinha ó. Tipo, em vários vídeos que eu assisto e jogos que eu entro, que eu vou na casa das pessoas, a piscina é assim galera ó. É esse azul assim, parece um azul bebê, mas é um azul assim, que tu não enxerga o fundo, tá? Em várias, várias piscinas é assim. Quando você entra no jogo assim, que a pessoa tem a casa com piscina, você vai ver a água tá desse tipo aqui ó galera. E eu mesma usei a água assim, por muito tempo tá? Porque eu não sabia como é que deixava ela transparente. Eu sempre perguntava, é, por que que a minha não fica igual? Tipo, a água da piscina daquela outra pessoa que é transparente. Aí eu descobri galera, eu não conseguia deixar ela transparente, depois que eu descobri como deixava. Porque o meu computador era ruim. Aí eu coloquei uma memória nele, provavelmente você vai conseguir fazer no teu, se eu tiver memória no teu celular, se o teu celular for bom. Isso aqui ó, você muda o gráfico ali, e aí vai acontecer isso aqui ó. Vai ficar transparente se você mudar o gráfico ali, tá galera? Você tem que alterar os gráficos ali ó, daí fica assim. A mesma coisa vai acontecer galera, assim ó, tipo até no jogo tá? Imagina, o jogo muda totalmente, olha só. Tipo, até o avatar assim, dá pra ver assim ó, fica muito mais nítido. Tudo fica muito mais nítido no jogo, não é só a água que fica transparente, é assim ó. O que acontece aqui? No rio também, a água fica assim azul. Daí você vem aqui, né, muda. Você muda só uma vez, aqui é porque eu tinha tirado ali pra colocar de novo pra mostrar, tá? Mas só uma vez já basta você mudar, já fica assim pra sempre, daí ó. Aí você muda e fica assim ó, o meu fica linda a água galera, fica assim tipo, muito realístico assim, né? Fica muito realístico. Então é assim, tá? Respondendo pro inscrito que perguntou, é assim que a água fica transparente ou assim com esse aspecto de realística, tá? Tem que mudar os gráficos ali. Aí beleza, vim aqui fazer uma troca ó. Quantas trocas eu consegui? Uma não, quantas eu consegui né mano? O Rufus, vamos ver o que ele vai oferecer aqui. E mano, eu gostei muito da atualização da mochila, já já vou tá mostrando como é que ficou, tá? Unizinho galera, unizinho NFR aí ó, unizinho NFR Topperton, Topperton, tá? Aí beleza, não sei se eu vou, se eu não vou, vamos ver aqui se ele vai adicionar ou vai tirar Uni. Vamos dar uma esperadinha aqui mano. Rufus é um nome bem bonito, Rufus. Vamos ver. Tem gente que coloca o nome de cachorro de Rufus né galera? Beleza, vamos ver, colocou um tubarão. Eu tô achando que ele vai tirar Uni, tô achando que ele vai tirar Uni. Vamos ver se ele vai tirar Uni. Vamos ver, vamos ver. Uhum. Não tirou ainda mano, não tirou ainda. Será que ele daria tudo isso pela Iana? Mano sim, olha só que legal. Eu não vou aceitar tá? Porque eu quero tentar conseguir outra coisa tá galera? Porque Uni eu já tenho, mas vamos ver. Vamos ver se eu consigo aqui. Nossa que nome é esse? Bof. Bof. Meu Deus. Vamos ver o que ele vai tá oferecendo. Tá bem lagado, tá bem estranho isso aqui né mano? Mas vamos lá. Ah galera, aqui eu acho que eu vou ir ó. Como eu já falei pra vocês, a única forma desse espécie aqui ter valor é fazendo Neon, essa espécie de diamante, tá? Então o que que você faz? Quando você tiver a oportunidade, você vai juntando, tá? Vai juntando pra fazer Neon, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou aceitar. E ele colocou mais uma capivara Neon e um Platypus montável. O Platypus em Neon tem muito valor. Eu estou juntando ele pra fazer Neon também, tá? Então beleza, vamos ver se a pessoa aceita também né mano? Não adianta contar com a vitória aqui na última etapa que a gente vê. Bora ver, bora ver. Mano, aceitou. De boa aqui ó. De boa. Eu vou. Beleza, fechou mano. Fechou, fechou, fechou. Fiquei feliz com a troca galera, achei que eu sei ganhando. Aí beleza, vamos aqui pra Sunshine. Vamos ver o que que a Sunshine oferece pelo Rainbow Popô. Galera, guarda sempre esse nome aí, que o Volta e Meio vou tá fazendo pergunta, tá? Sempre guarda esse nome. É, Sunshine não vale essa troca aqui, tá galera? É fofinho, que ela colocou, é muito bonitinho ali, mas não vale, tá mano? Não vale. Mas é bem legalzinho que ela colocou ali, tá? Beleza, vamos ver. Que mais que vem? Meu Deus, que nome é esse aqui? Dos nomes que não pronunciamos. Tá, beleza. Corujinha Invernal, uns canguru ali, um Making Bee, um ovo fóssil, um boi vermelho. É, não galera, não vou ir aqui, tá? Eu acho que essa troca não é muito justa, eu não vou ir. Vamos ver se vem mais alguém, se alguém quer mais algum, se alguém quer. Aqui, pelo First Forward, eu achei essa oferta muito boa aqui, ó. Do Roblox Star, mano. Roblox Star não é importante, gente. Tá legal a troca, eu acho que eu não vou aceitar não. Mas tá bem boa, tá? O Pinguim NFR e o Pinguim de Robux, tá? O Pinguim Dourado é de Robux. Notchia, achei que era Notchia, não. Mano, gatinho Ginger ali, ó. Gatinho, parece o Garfield ali. É, Mega. Eu acho que a troca tá boa, galera. Até tô... Pensei em ir nessa troca aqui, tá? Eu só não vou ir, mas... Tipo, eu pensei em ir, porque eu tenho Ginger pra fazer, mas vai demorar. Galera, chegou a atualização da mochila. Mano, que louca. E agora nós vamos ver aqui como é que funciona isso aqui. Mano, aqui, ó. É... Ali eu vi que os ovos tem um numerozinho em cima ali, beleza, tá? Mas que nem o Bat-Dragon, que eu tenho dois, não mostrou um numerozinho em cima, tá? E os Cerberos ali, mano, também não mostrou um numerozinho em cima. Eles ficaram todos soltos ali. Tá meio bugado ainda, mas beleza. Vamos ver aqui. Galera, ficou muito parecida com o que a gente fez ontem. Depois eu vou botar um print da mochila que a gente fez ontem, tá? Aí, beleza. Como é que você faz? Faz assim, ó. Você clica na estrelinha ali. Olha como muda até a cor de fundo. Fica muito lindo, mano. Fica muito lindo. Olha aqui, ó. Daí você favorita ali, galera. Dá pra favoritar qualquer coisa, tá? Ó, é bem fácil, tá? E aí eu favoritei esses aqui, mas falta mais pet ainda. Falta meu Shadow Mega. Falta mais umas coisas mais legalzinhas ali, tá? Mas é basicamente assim que você faz pra favoritar. Ficou muito bonito a cor amarela atrás, assim. Ficou perfeito. Achei muito lindo, tá? É uma mini atualização, mas é muito bonitinha assim, né, galera? Ó. É assim que você faz, ó. As comidas ali. Vamos favoritar alguma coisa ali, mano. Vamos favoritar ali, né? Olha só que bonitinho, cara. Olha as poções. Ali ficou o número de poção que eu tenho, ó. Eu achei legal, assim, galera, ó. Achei bem legal, ó. Cadê? Eu vou favoritar alguns aqui, ó. Ó como é que fica. Nossa, fica muito top, galera. Ficou aqui, ó. Ficou top. Muito tendência, mano. Essa mochila vai virar tendência, cara. Ficou top, ficou organizado. Ficou mais fácil pra gente trocar, porque tá ali nos favoritos. É só clicar ali e já vai ter tudo ali. Mano, ficou top, tá? Eu vou colocar mais uns pet em favorito ali, galera. Não vai ser só esses aqui, não, tá? Vou colocar uns mais simplesinho também pra ficar mais fácil, assim, quando a gente quer trocar, né? E, tipo, eu só não entendi porque teve uns que não ficou os numerozinhos, galera. Que, ó, tipo, esses dragão tem um monte e ele não ficou o número, ó. Não ficou o número, mas beleza. Também não tem problema, né? Às vezes é um bug, né, galera? Que daí depois, quem sabe, eu saio do jogo e entro e ele já tá normalizado, ó. Fala se o teu ficou bugado, assim, ou ficou certinho. Mas o meu mesmo bugado, galera. Mesmo estando bugado, eu gostei muito de verdade, assim. Esse amarelinho atrás, dourado, assim, mano, ficou muito lindo. Ficou muito lindo, destacou bem os pets ali, ó. Galera, pode acreditar que vai ser muito mais fácil pra gente trocar, assim, ó. Já bota todos os pets que você quer trocar no favorito, pra ser bem fácil pra adicionar. E essa foi a mochila que a gente fez ontem. A gente fez com o numerozinho em cima e acertou, ó, galera. Só que a gente colocou os favoritos embaixo e a barra, na verdade, favoritos ali em cima. Mas ficou legal, né, galera? Gostei muito. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou tentar soltar mais um vídeo hoje, tá, galerinha? Então é isso. Se inscreve no canal se não for inscrito. Deixa um like no vídeo e até o próximo vídeo.